Pessoal, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu conto aqui com a ajuda do meu aluno Renan. Valeu Renan, desde agradecemos a ajuda no canal. É um prazer. Igualmente aí irmão, vai estar ajudando muita gente, cara. E pessoal, a gente está aqui no percurso, a gente vai fazer um vídeo inédito aqui, que eu vou mostrar para vocês a visão do percurso e a visão dos pedais, pessoal, para vocês entenderem como vai funcionar os pedais na saída, aqui agora, na troca de marcha, nas paradas. Então, vai ser um vídeo bem legal que vai abrir a mente de vocês, não só no percurso, mas nos pedais também, para vocês entenderem melhor. Importante entender, pessoal, que o Renan nunca dirigiu, né? Aprendeu aqui, então a gente usou algumas técnicas de saída, técnicas de troca de marcha, para ele ganhar agilidade. Vocês vão ver que ele tem bastante agilidade aqui na troca, porque a gente treinou isso, mas ele não dirigia, e aqui nesse percurso é necessário fazer isso, para que ele venha ter um desempenho bom. Porque aqui, se você demorar muito para trocar a marcha, você é penalizado. Se você demorar muito tirar um pé da embreagem, você é penalizado. Se você tirar muito rápido, vai dar tranca, o carro vai morrer. Então, você tem que ter uma técnica aqui que você precisa aprender para poder fazer certinho. Então, aqui vai ser bom que vocês vão ter essa visão aí, beleza? Vamos mostrar para o pessoal, Renan? Vamos sim. Pessoal, vou sinalizar aqui para ele, para facilitar o entendimento de vocês, tá? Vou mostrar o percurso sinalizando, para vocês entenderem melhor. Então, a gente vai dar um passo a passo aqui. Vou mostrar os pedaços também aqui para você. E, como vocês podem ver, já tem carro aqui na frente. A gente vai ter que fazer o desvio. A gente está aqui mais ou menos na quarta vaga, pessoal. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, ele vai dar uma volta para a esquerda no volante. Para sair e desviar os carros da frente. Ligar a seta para a esquerda. Passar a primeira marcha. Liberar o freio de mão. E, por último, olhar para o painel para ver se apagou também a luz do freio de mão. E, por último, olhar para fora e o retrovisor. Beleza? Agora que vocês vão ver a agilidade aqui. Sem tranco e com calma. Vou mostrar a saída aqui. Já temos carro na frente. Está subindo um carro. Ele vai ter que esperar, pessoal. É preciso ter calma aqui nesse percurso. Então, ele está aguardando. Tem um carro aqui que já está alinhando o freio um pouquinho. Pode deixar até ele imbicar para lá para vocês irem. Está na prova. É bom até olhar isso aqui. Quando ele jogar o volante, aí ele vai sair. Até porque já está subindo outro carro. É realidade, pessoal, do percurso aqui da Tulipa. Está aqui no percurso da Tulipa, no Metrópolis. Pessoal, o percurso que é feito no trânsito, na rua. Pode ver que sobe carro, desce carro. Ok? Agora sim, pessoal. Ele vai ter que olhar novamente. É aí que muitos alunos erram. Isso aí, ó. O que ele esperou. Vai ter que olhar novamente. Aguardando que estava passando uma moto. Agora ele vai de novo. Eu estou. Já trocou para a segunda, está vendo, pessoal? Vocês estão vendo como ele vai tirar o pé da embreagem. Aquele carro lá segurou para ele, ó. Já está olhando aqui o retrovisor, ó. Olhou, voltando. Seta para a direita e olhada. Agora ligou a seta para a esquerda. Está vendo que ele confirmou a seta aqui para a esquerda, pessoal? Porque já sabe que desarma, né, Renan? Verdade. Inclusive, até mandei um vídeo para ele mostrando essas dicas aí, que é onde a seta desarma aqui, ó. Já armou a seta para a esquerda. Parou. Trocou para a primeira já, ó. Como vocês podem ver. Aqui ele vai jogar o volante aqui, pessoal. É uma dica que eu dou, mais ou menos, dentro do volante aqui, ó. Mais ou menos na direção da maçaneta, no puxador da maçaneta aqui, tá? Já vai entrar certinho. Só bateu o trabalho de olhar de novo e trocar a segunda. Então, vamos lá. Vamos entrar a esquerda. Parou certinho. Já acelerou, ó. Tirou o pé da embreagem, como vocês podem observar. Já trocou para a segunda, ó. Acelerou, ó. Tem um goeiro aqui, ó. Sumiu o goeiro. Afundou a embreagem, ó. Trocou para a terceira. E já ligou a seta para a direita também aqui, pessoal, ó. A seta para a direita. Essa rua aqui é até a terceira marcha, tá, pessoal? Vai parar, ó. Freio, embreagem, em seguida o freio, tá? Parou. Já trocou para a primeira, para depois olhar, pessoal. Isso é uma orientação para não esquecer de tirar para a primeira. Tá olhando aqui também, ó. Não tem ninguém. Seguimos. Essa rua aqui é a rua dos desvios. Já tem carro parado aqui na nossa mão. Que não é nenhuma novidade. O cara até abriu a porta ali agora, ó. Vou para a segunda, ó. Seta para a esquerda, ó. Olhou. Vai voltar para a mão dele. Seta para a direita e olhada. Tá vendo, pessoal? Aqui tem os carros parados aqui também, ó. E agora, seta para a esquerda. E olhar de novo. Passa aí. Tem que fazer um zigue-zague do caramba aqui, ó. Então, aqui, pessoal. Esse percurso aqui. Cada volta que a gente dá é um cenário diferente, tá? Já ligou a seta para a direita, ó. Ele vai entrar na direita. Freio. Embreagem. E freio devagar. Parou. Ele tem esse macete. Já trocar primeiro. Expliquei para ele. Tem que trocar logo. Agora ele olha. Olha aqui também, ó. Como ele não encostou para cá, pessoal. Tá? Ele não precisou olhar, não. Mas fiquem atentos. Se tiver que encostar aqui na direita, olhar o retrovisor do lado direito, tá? Isso que eu falo. Cada volta que a gente dá aqui é um cenário diferente, né, Renan? Verdade mesmo. Agora não precisou encostar. Então, olhou de novo. Vamos descer aqui, ó. Olhou de novo, ó. Descemos aqui na direita. Vemos que não tem carro aqui na descida, ó. Isso aí já é um alívio para o aluno. É menos um obstáculo. Então, ele pode entrar na mão dele aqui, ó. Já tirou o pé da embreagem, ó. Tá vendo? Temos uma moto aqui na frente. Vamos desviar dela. Seta para a esquerda. Olhada, ó. Vamos voltar para a nossa mão. Direita. Olhada, tá vendo? Só mostrei aqui eles olhando, ó. E trocou para a terceira já, ó. Ligou a seta para a direita novamente, ó. Freio. Embreagem. Freio. Então, pode ver, pessoal, que ele, graças a Deus, ele está bem treinado aqui, ó. Nesse percurso. Tá vendo? Olhou de novo, ó. Vai olhar aqui também, Renan. Lá direita. Sempre bom, porque teve uma vez que eu estava parado aqui e veio uma moto cortando pela direita. Então, a gente tem que olhar. Olhou de novo, esperou. Olhou aqui, não vem ninguém. Então, vamos lá, devagarzinho. Vamos jogar para a nossa mão, Renan. Aqui é uma subida. Ele vai acelerar mais forte aqui para trocar a segunda, tá, pessoal? Pode acelerar mesmo, Renan. Ó. Trocou para a segunda, ó. Tá vendo? Tirando o pé devagar. Na embreagem. A gente observa. Ele já tem uma certa habilidade para tirar o pé. Freio. Quatro. Quebra a bola aqui. Acelerou. Ó. Afundou a embreagem. Terceira. Em seguida, seta para a direita. Já está olhando aqui, pessoal. Para a direita, para encostar, ó. Tá vendo? Vamos encostar aqui no final. Ou seja, ele olhar aqui no retrovisor direito. Para encostar. Freio. Embreagem. E freio. Ponto morto. Freio de mão. Desligar certa. Logicamente, no final da prova, Renan, o exame do pé de para você desligar o carro. Tá bom? Ele que vai pedir para desligar o carro. Então, você empurra, cai para dentro e desliga o carro. Então, pessoal, como eu falei, né, Renan? Você nunca dirigiu, né? Aprendeu aqui na autoescola. Então, ele começou treinando com o construtor Daniel, não foi? Acho que fez dois dias, três dias. Três dias de aula com o Daniel. O Daniel entrou de férias. Aí, eu dei continuidade aí. A gente fez um trabalho legal aí nos pedais, nas trocas de marcha. Para ele ganhar agilidade, baliza. Então, a gente pegou tudo aqui já. E, fala para o pessoal, quantas vezes você veio aqui? É o segundo dia, Renan, aqui. Segundo dia, tá vendo, pessoal? Então, ele veio aqui duas vezes. Olha a diferença que faz o aluno vir para cá preparado. Ou seja, já sabendo trocar a marcha bem, fazer uma curva bem. Saindo com o carro sem deixar morrer. Então, ele veio para cá bem preparado. Para não achar isso aqui difícil. Que se virar para cá com dificuldade, vai estranhar. Com o percurso aqui, ele exige bastante. Viu? Que dá certo. Tem que olhar várias vezes, pessoal. Vocês que vão fazer prova aqui, fiquem atentos. Fiquem sete e olhada. Qualquer desvio que vocês fizerem, sete e olhada. Que aqui eles estão observando muito isso. Beleza? Então, aqui a gente fez um vídeo hoje mostrando os pedais. Espero ter ajudado. E os pedais e o percurso, né? Esperamos, né? Renan, ter ajudado o pessoal com esse vídeo aí, que é importante. Vocês entenderem como é que funciona o mecanismo aqui dos pedais. E é isso, pessoal. O negócio é isso. Vamos para cima. Vai dar tudo certo. Vamos. Fechou. Fechou, Ana? Vamos passar nessa prova, né? Se Deus quiser. E hoje é o último dia dele, pessoal, de aula. Hoje ele vai ficar livre de mim aí. Vai aguardar agora a prova, a marcação aí. E vamos passar, se Deus quiser, e tirar aquela foto. Valeu? Valeu. Valeu. Pessoal, então já peço aí para você que não é inscrito no canal. Se inscreve aí no canal. Ativa todas as notificações para toda vez que eu colocar um vídeo, vocês receberem de primeira mão. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo explicando essa dica aí para sair mais rápido na primeira. trocar as marchas com mais agilidade, igual ele está fazendo aqui, vai ajudar bastante. Então, um abraço a todos aí, sucesso, até o próximo vídeo. Valeu, Renan. Abração. Valeu.